Jesus havia nascido, é o rei, sentiu-se mal Por não querer aceitar a doutrina divinal Não queria ser dominado por comando de ninguém Mandou matar as crianças para matar Jesus também O serviço que o rei mandou Os soldados executaram Mas por milagre divino O menino eles não mataram Não queria ser dominado por comando de ninguém Mandou matar as crianças para matar Jesus também O rei continuou enfermo Logo após ele morreu Sem saber que o menino Era o Cristo, filho de Deus Não queria ser dominado por comando de ninguém Mandou matar as crianças para matar Jesus também Não queria ser dominado por comando de ninguém Mandou matar as crianças para matar Jesus também Não queria ser dominado por comando de ninguém Não queria ser dominado por comando de ninguém